Temos a querida Laila Coelho, que é blogueira, apresentadora, consultora de moda e eu deixei de destacar aqui alguns agradecimentos, então eu quero agradecer muito ao canal Entertainment Television pela liberação da querida Lindona. Vou passar um site para vocês que é o www.cbloggers.com e ainda www.produtodossonhos.com.br, finalizando aí os nossos agradecimentos. E um beijo para a querida Laila, foi muito bacana tê-la aqui. Mas agora o assunto é nutrição, a gente vai falar de café da manhã. Será que o café da manhã é de fato a refeição mais importante do dia? Estou com ela, nutricionista queridíssima Alexandra Sarrarovic, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bom tê-la aqui, graças a Deus. Estava com saudades também. Eu também, muita saudade. E eu brinquei, a gente, ao invés de montar na mesa ali, eu falava, vamos colocar na nossa sala. Porque o café da manhã na sala, assim, com a família é bom demais, não é? Final de semana que a gente tem mais tempo para fazer tudo isso. Eu acho que a gente se sente acolhido. E eu quero começar te perguntando exatamente isso. Além de ser muito gostoso, o café da manhã é importante, de fato? Muito importante, né? A maioria das pessoas, elas esquecem, né, da importância que tem o café da manhã por inúmeros motivos. Não tem tempo, tá na correria, tem que cuidar de criança, tem que sair para trabalhar e não fazem o café da manhã. O que a gente tem que entender? Quando a gente dorme, mesmo dormindo, mesmo em repouso, o nosso organismo, ele gasta energia. Ele vai utilizar dos macro e micro nutrientes para a gente respirar, para a gente sonhar, para o coração bater. E isso tudo gasta energia. Então, quando a gente acorda, esse estoque de energia, de nutrientes, vitaminas e minerais, foi embora. Então, a gente tem que repor para começar uma nova jornada do dia, né? Com aquela energia que a gente precisa para enfrentar. Foi tudo embora. Foi tudo embora, exatamente, né? Faz sentido, porque a gente dorme, são horas aí. Sim. Muitas vezes parecem poucas horas. Você fala, ah, queria dormir mais um pouquinho. Mas se a gente for contar, são muitas horas sem comer, né? Muitas horas, muitas horas sem comer, né? E assim, e as pessoas têm esse, acreditam que não gasta energia dormindo, né? E gasta. E gasta. Que bom, né? Que bom. Que bom. E dormir também é ótimo. Agora, preparar o café, escolher os elementos, aquilo que a gente vai colocar, não é tarefa simples. Não. O que você vai nos mostrar? Eu quero ver suas opções. Vamos lá na casa da Lê. Vamos descobrir. Vamos. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que um café da manhã completo, ele tem que estar composto de um grupo de carboidrato, tá? De preferência integral. Um grupo de proteína, tá? fruta, pode entrar um café, uma, uma, a cafeína, né? A substância cafeína, pode dar, pode entrar também, porque ela vai te dar uma energia a mais, tá? Lembrando de tomar um pouquinho de, é, de cuidado com a quantidade de cafeína que você consome, pra ela não ter ação junto com o cálcio do leite. Ah, tá. Então, tem que estar equilibrado isso também, tá? Mas, então, a gente pode ter o pãozinho, que é o carboidrato, e a fruta? O pãozinho e a fruta. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a fruta é um carboidrato? É, mas ela também tem muita fibra, ela também tem, ela é rica em vitaminas, em minerais, então, por isso que é importante ter uma fruta, um suco de fruta. Ah, pra acompanhar. Aqui a gente vai dizer algumas opções, você colocou o mamãozinho. Aham. Por que o mamão? Tem um porquê do mamão, não outra fruta, ou a gente pode escolher qualquer fruta? Então, o mamão é uma coisa meio clássica, né? No café da manhã das pessoas, mas o que a gente tem que entender? Que o mamão, ele ajuda no intestino, ele ajuda a soltar o intestino. Então, por que não colocar o substrato do mamão na primeira refeição? Já pra ajudar no trânsito intestinal. Do dia, pra que tudo ocorra bem, porque é muito chato quando a gente... Exato. A constipação é algo muito chato, né? E desencadeia vários problemas a constipação, né? Mas poderia ser outra fruta. Claro, qualquer fruta. Tá, aqui tá liberado qualquer fruta. Qualquer fruta, desde que é lógico, a gente tem que controlar, dependendo de pessoas pra pessoas, a quantidade. Entendi. E de pãozinho, dá pra colocar um limite de manhã que é, assim, legal? Então, Carol, vai também... O que que vai interferir nessa quantidade? Qual o objetivo que a pessoa tem? Tá. Vamos supor que é uma pessoa que queira perder peso. Aí a quantidade do pãozinho vai ser limitada, tá? Até uma fatia de pão integral. Ok. Vamos supor que é uma pessoa que precisa engordar. Vamos colocar mais um pouquinho. Se é uma pessoa que faz atividade física logo cedo, tem a questão de também moldar a quantidade desse carboidrato que vai entrar. Entendi. Tá? Mas sempre acompanhado de uma proteína. Sempre acompanhado de uma proteína. Você sugeriu aqui queijinho branco. Poderia ser mais... Poderia ser essa opção, por exemplo, dos ovos. Ai, que delícia. Dos ovos mexidos. Ovo? O café da manhã é muito bom. Tá entrando muito, tá muito em alta consumir ovo ou clara de ovo mexido ou cozido no café da manhã. E pra preparar esse ovo, tem alguma dica? Aquela que você falou que a gente faz na água. É, pode ser. Que a gente contou aqui, foi muito legal. Exato, foi legal, né? Porque é frita igual e não tem óleo. Não tem óleo. Ou aquele... Até cozidinho é muito bom, né? Cozido, né? Tem aquele que a gema fica um pouquinho mais mole também, que eu esqueci o nome dessa preparação. A gente não é... É pochê, pochê. Pochê, né? É pochê, acho que é o pochê. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a procedência do ovo por causa da salmonela, né? A gente pode fazer ovo mexido, pode acrescentar ervas, que eu sempre gosto de falar das ervas, que elas trazem inúmeros benefícios e dá um aroma pros ovos, né? Sim, e logo de manhã. É. Ovos com bacon a gente já restringe um pouquinho, né? Vamos deixar pra dieta palio, né? Pra dieta palio, exatamente. Pra quem defende a dieta palio, ótimo, mas... É, pra quem não defende... Não, vamos... Tira o bacon. Exatamente. Mas eu gosto dessa opção do ovo, eu acho que dá uma saciedade, manhã é gostoso. Dá uma saciedade também, ele é rico em proteína, né? Uma proteína de alto valor biológico, né? E dá uma saciedade. Pode ser também, de repente, um patê de peito de frango, pode ser um cottage. Então tem inúmeras opções que você pode montar um café da manhã bacana. Mas não pode faltar proteína. Não pode faltar proteína. Quem tem aquela mania de pão com geleia, aí já não dá. Vai faltar a proteína. Vai faltar, a não ser que vai fazer, a não ser, de repente, uma corrida logo em seguida. Aí, ok. Tá? Mas agora aquela coisa de pão com manteiga, pão com geleia, café, pão com manteiga, café, pão com geleia, aí vai... Você não vai estar ali... Vai faltar coisa, né? Vai faltar nutriente no seu café da manhã. E você trouxe, a gente vai falar da tapioca, mas você tem ali um bolinho, que esse bolo é o bolo dela. Ela vai fazer aqui no programa, vocês não se preocupam, mas ela trouxe para a opção do café da manhã. Sim. O que bacana tem de ingredientes no bolo que favorecem, então, o consumo até no café da manhã, para ser bem legal? Engraçado que esse bolo é bem parecido com o que a... A Cláudia ensinou agora. A Cláudia ensinou, né? Que legal. A preparação no liquidificador, tudo, é bem parecido. Mas, assim, o que a gente tem que entender, que é um bolo de baixo índice glicêmico também, porque ele vai banana e junto com a banana vai a casca. Olha que legal. É um bolo que a gente chama do aproveitamento integral do alimento, ele vai com casca e tudo. O importante da casca da banana é o quê? Que ela é rica em fibras, entendeu? Ela tem mais fibras que a própria banana. Que maravilha. Então, por isso que é importante também utilizar a casca da banana. Olha que bolo lindo e tal. Olha, o aroma também, brincadeira, que eu vou comer muito bolo. Vou fazer perguntinha do público. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Na tela. Um beijo pra... Ah, peraí que eu ainda não enxerguei. Ah, mamãe Ficha. O programa vem pra cá, pro nosso café da manhã, não é verdade, Alê? É. E aí, vamos responder perguntinha? Tá aí, põe a perguntinha diretor na tela. Claudinha, beijo. Então, ela tem, ela faz isso, ela coa logo cedo, canela com o café, com o pó de café. Então, aí ela toma antes de comer um carboidrato, ou seja, com o carboidrato. Isso, o que que é isso? Por quê? Eu nunca tinha ouvido isso, não. Então, o que que mostra? O que que a canela faz, né? Na verdade. Ela diminui, ela ajuda na absorção do carboidrato. Ela diminui o índice glicêmico do carboidrato. Eu já entendi. Mas o ideal, uma dica aí, é consumir o pó da canela mesmo, não coada com a água, consumir o pó, tá? Tá, e aí... Aí você pode até acrescentar, dependendo do tipo do carboidrato, se for de repente numa banana, jogar a canelinha em cima da banana, né? Então, de repente, o que ela faz é até legal, porque quando ela coloca o carboidrato em seguida, a canela já entrou, já... Isso ajuda no... Diminui esse... No índice glicêmico, exatamente. Boa dica, mamãe Ficha. Gostei de você. Adorei, Cláudia. Boa dica agora. Tem mais dica? Conta ali. O que a gente tem ali? A dica da tapioca, né? Tapioca. Então, a tapioca, a gente sabe que é um alimento livre de glúten, por isso que ela é muito utilizada, né? Principalmente pelos intolerantes ao glúten. Sim. Né? E o que é interessante? Assim, a tapioca, ela é um carboidrato de alto índice glicêmico. Sim. Então, não é benéfico, concorda? É, vai dar um pico altíssimo de manhã. Se você, nossa, acordar e comer isso direto, uxi... Exatamente. A gente sabe que para o emagrecimento também não é muito positivo. É verdade. Né? Porque toda a insulina em excesso que você, que o seu organismo libera, vai fazer com usar dipócitos, não quebra. Os dipócitos são as células de gordura. Evita essa quebra das células de gordura. Então, você não vai emagrecer. Mas o que a gente pode fazer? Diminuir o índice glicêmico da tapioca. Colocando no caso, acrescentando no caso, a chia. Ali é chia. Isso. Deixa eu chegar pertinho. Então, quando a gente estiver preparando ali na frigideira mesmo, né? Para torrar e tal, joga a chia. Joga, isso. A chia ou a aveia também, tá? Jogou. Já vai diminuir bastante o índice da tapioca. E aqui do lado, é iogurte? É um iogurte. Ah, é um iogurte. Que a gente pode colocar o iogurte com a chia. Pode colocar o iogurte com a chia. Ah. E lembrando também que a tapioca, dependendo do recheio que a gente vai acrescentar na tapioca, vai diminuir também o índice glicêmico. Se você colocar um cottage, um queijo branco, um frango desfiado, né? Não colocar ela pura. Ela pura não. Ela pura não. Não rola. A não ser que vá fazer uma corrida depois. Ou depois de um pós-treino, que você precisa de um carboidrato de alta, de absorção rápida, de alto índice glicêmico, pra ajudar na construção muscular, pra ajudar na hipertrofia. Aí sim. Entendi. Tá? Então tá aí, opção. É muito fácil, só colocar a chia. Ou a aveia. Ilegal. Exatamente. E as opções aqui pra gente tomar no café da manhã? Então, um pouquinho de café com leite. Então, pode ser o leite desnatado, com café. De preferência, o leite desnatado, com café. E quando a gente fala de suco, o que você destaca que pode ser legal? O que que acontece com o suco, né? Por que que a gente destaca sempre preferir a fruta in natura? Por causa da quantidade de fibras. Dependendo do suco que você faz, você perde, porque você coa. Então, também é uma opção, é não coar esse suco. Mas tem gente que, de repente, não gosta, por causa do bagaço. Tá. Aí fica aquele suco grosso. E aí, ele também absorve muito rápido. Absorve, principalmente se for no suco de laranja. Se você tirar aqueles bagacinhos ali... Os branquinhos. Tá direto. Entendeu? Alto índice glicêmico. Então, nesse caso, se a pessoa quiser consumir esse verde, é do que? Esse verde é bonito, hein? Esse é uma delícia. Inclusive, é um suco energético que é feito com couve. A couve é um alimento considerado energético. Tá. Porque ela é rica em magnésio, em zinco. Então, você pode fazer o seguinte, você pode bater a couve junto com a fruta, né? Acrescentar, de repente, uma linhaça também, que vai ajudar no... vai diminuir o índice glicêmico da fruta. Vai ajudar no intestino também, por causa da alta quantidade de fibra. Tá. Tá. E com um pouquinho de água de coco. Um pouquinho de água de coco. Ótimo. Que delícia. Super energético. Então, é um jeito de colocar couve de manhã, porque se você for falar, vai fazer um roll de couve, aquele wrap. Couve. E comer... Picar couve. É, não dá. Então, no suco a gente consegue. Exatamente. E o outro? É um suco de maracujá, né? Ah, maracujá. O suco de maracujá também já dá... ajuda a dar uma acalmada, ajuda a diminuir um pouco o estresse do dia a dia. Você acha que, então, de manhã, bacana? Eu acho interessante colocar também. Por que você adoça, Lê? Por que quando a gente tá no café da manhã, eu acho que é a hora que a gente mais pensa em adoçar o café com leite ou o suco? De preferência, o que a gente faz? Pede pra não adoçar. Vamos acostumar as papilas gustativas com o gosto real dos alimentos, mas é difícil. É. Tomar um cafezinho puro assim... Quem consegue, eu admiro, porque eu acho estranho. É guerreiro. É guerreiro. Vamos falar assim, brincadeiras à parte, mas o que a gente pode usar? A sucralose, o estévia, o mel, pra quem não tem problema algum, que também é um alimento super rico, super nutritivo. Tá? Então, pode ser essas opções. E eu acho que tá muito lindo. Olha que mesa bonita. Deliciosa, né? Lembra da nossa mesa pra fazer no final de semana? Semana, né? Pra reunir a família, né, Lê? Eu acho também. E eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Agora, aquele bolo ali, eu vou experimentar e você vai fazer. Eu vou fazer. Eu prometi pra todo mundo. Fiquem tranquilos, a Lê vai fazer. Agora, quem quiser entrar em contato com ela, pode segui-la no Insta. O Insta da Lê tá muito fofo. Arroba a Lê Pronutri. Sempre com dicas e você conta um pouquinho, às vezes, do seu dia, né? Isso. Ai, eu acho tão lindos os cachorros quando você coloca foto dos cachorros. Ai, eles são. Ai, que demais. Ai, eu adoro o bicho. Arroba a Lê Pronutri, tudo junto. O telefone é o 0, operadora 11, 5666-1151. 5666-1151. Alexandra Sarrarovski, nutricionista, tá aqui quinzenalmente, às quintas-feiras. Pode escrever pra ela. Obrigada, viu? Eu quero mesmo, Carol. Muito querida, tava com saudade. Até a próxima. Até a próxima. E a gente volta amanhã, amanhã, sexta-feira, amanhã nós vamos dançar sertanejo. Convido todo mundo. Vamos falar de diabetes, porque no dia 14 é o dia mundial aí do combate à diabetes. Então, manda pergunta, participa, segue a gente no Insta e um beijo pra vocês. Até amanhã. Fiquem com mulheres. Obrigada. Obrigada. Obrigado.